Não me olhe assim, com esse ar de quem sonhou a vida inteira me esperar Porque eu vou acreditar Pra que falar assim, nesse tom doce mistério Se o silêncio vai descer Coração está acelerado Não dá mais pra esconder Minhas palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é grande a emoção Eu e você Meu amor Te decorei só no olhar O que Deus uniu E abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te entender Porque toda minha vida eu vou te amar Não me olhe assim, com esse ar de quem sonhou a vida inteira me encontrar O que eu vou acreditar O que eu vou acreditar Pra que falar assim, nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Se o silêncio vai dizer Coração está acelerado Não dá mais pra esconder As palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é grande a emoção Mas é grande a emoção Eu e você Meu amor Te decorei só no olhar O que Deus uniu Me abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar É pra ficar É pra ficar Eu preciso te aprender Eu preciso meyorum É pra ficar Eu te amo